Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, vou contar um negócio pra vocês. Meus amigos aprontaram comigo. Eles me convidaram pra fazer um almoço na minha casa. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? Vou mostrar pra vocês as figuraças que estão chegando aqui na minha casa agora, tá? Vambora. Amor, quem já chegou? Ah, o Heitor. O Heitor convidou a gente, não foi fazer o almoço aqui? Foi, a ideia foi do Heitor. Ele que tinha que fazer o almoço. Mas não feio, né? Não, não feio. Vou pegar ele agora. Ó, quem convidou pra fazer o almoço na minha casa? Tem que ser, né? Falar sério, por favor, né? Porque, né, essa coisa mais linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, né, irmã linda? Você que ele convidou pra fazer o almoço, mas ele não veio fazer. Não, mas eu trouxe a sobremesa. Ah, é verdade. Entendeu? Vamos comer, né? Tá pensando, vamos embora. Tudo de bom. E aí, tá boa a feijoada? Nossa, obrigada pelo convite, viu, na minha casa, tá? Muito obrigada. A Marcia costuma fazer isso. É, né? Obrigada pelo convite mesmo. Nossa, adora convidar pra ir na casa dos outros. Não, querida, eu vou mostrar sim você comendo, não tô nem aí. Você me convidou pra almoçar na minha casa. Eu comendo a banana milanesa. Aí vocês veem ele na TV, come, come, mas come. Já é, já é, quantos pratos já? Tô no primeiro ainda, mas vai vir mais uns três, que tá bom o negócio aqui. Não, vergonha. Tem nada de primeiro aqui. Pode comer, maravilhosa. Casa é sua. Come à vontade. Não é? Arrasa. Amiga, mais? Gente, não, eu só fui na maionese. Minha mãe já tá no terceiro prato. É a primeira feijoadinha. É a primeira feijoadinha. Não, me entende, gente, isso é intriga da oposição. Sim, amiga, como é que tu vai cantar, amiga? Vou cantar, vou cantar estufadíssima, mas... Sim, minha amiga é muito linda, né? Dá uma olhada. Claro, como a amiga é assim, tá muito linda, hein? É, tá linda. Tua mãe é linda, hein? Minha mãe é gata, né? Tua mãe é gata. Minha mãe é loira, olho claro, maravilhosa. Puxa, o que é a altura? Olha, gente, que eu ganhei. Que linda, amor, ganhamos a florzinha. Obrigada, gatona. Ai, eu amei, viu? Eu adoro, sabia? Compramos com bastante. Tá com fome? Eu adorei, ela é sincera. Daniel, Daniel, vem cá. Vem comer a feijoada. A gente que fez a feijoada. Ah, é? Ah, então... Né, amor? Ela foi dormindo, o que fazendo? Para. Por que eu não saí vivo dessa? Mal chegou, querida? Já tá comendo? É isso? Não só você, né, Cid? Hã? Ai, meu Deus, e o meu povo que tá ali. Tô muito comendo, tô muito comendo. Amiga, tá com fome? Meu Deus, morrendo. Nem jantei que eu sabia que ia um saco. Sério? Tá bonito, ó. Olha esse saco na mão. É o que eu trouxe bebida, agora eu vou tocar no lixo. Vou lembrar. Cíntia chegou, Cíntia chegou, ó. Olha, ó. Tá morrendo de fome, gente. Ela disse. Cíntia bem? É. Ela tá vendo ela fina assim? Fina, ela não tem nada. Ela tá morrendo de fome. Dó e não escondo. Isso, exatamente. Glosos. Chegou, ó. Meu amor. Agora eles ficam enlouquecidos, né, Rita? É. Agora chegou, a tia chegou. Para, Denise. Ó, uma dos seres mais sensacionais. Se você tiver a oportunidade de ser amigo dessa mulher aqui, ó. Você vai ver que orgulho você vai ter na sua vida. Obrigada, meu amor. Tô com vocês. Oi! Oi, meus amores. Bem-vindos. Vamos arrasar? Tomou, homem. Tomou, homem. Vocês sabem que vocês me convidaram para não sair na minha casa, né? Fim. Olha. Ela veio também. Eu vim, mano. Diz que não vinha. Na surpresa. A senhora é muito cara de pau. Vou dar um baile. Por que a senhora não me respondeu ainda? Porque a senhora não veio pegar o seu tapete, que a senhora botou para lavar. Então tem uma semana e eu tô colocando o tapete à venda, tá, gente? Não, pega só porque eu vou falar uma coisa bem engraçada. Esse tapete não saiu de graça, não. Por quê? Mostra o seu quintal, que eu lavei o quintal todo de causa de uma lavagem de um tapete. Não é de graça, não. Uma mão lava a outra. Nossa, acabou comigo. Vão assinar no meu orelhão? Eu só te assinar no meu orelhão. Gente, eu tenho o orelhão rosa. Essa cena tá maravilhosa. Márcia com a escova. Mas o que é isso? Não, não, não. O que é que eu tô tirando o cigarro? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Gente, é que eu vou trabalhar, vou cantar. Não, é porque o horário da Márcia já deu. A Márcia tá indo. Não é de sorriso, ó. Eu vou brincar no sorriso. Eu fiz tudo, viu, Eliana? Oi, Eliana. Ó, o que não pode faltar, ó. Uma pimentinha. E ainda penaliza a pimentinha. Eliana vai identificar que é feijoada de carioca. Marinho inventou tudo. Primeira vez que eu vou comer uma feijoada de carioca, hein. Eu sei, Eliana, eu sei, gente. Marinho fez surpresa, trouxe todo mundo pra cá. Gente, eu tô com a melhor sexóloga do Brasil. Uuuuh! Né, amiga? Essa é a minha… Ai, essa é a minha mulher boa. Ai, vamos arrasar. Vamos arrasar. Aí, ó. Se liga. Se liga. Comer a feijoada, amiga? Nossa, tá uma delícia. E farofa de carioca. Porque a única coisa ruim de São Paulo é essa farofa amarela, gente. Isso não é farofa. É. Tá? Aprenda. Exatamente. Farofa de carioca, né? Farofa de quê? Macumba. Você compra quando você fizer um frango preto? Você bota essa farofa pra acupar ela. Ai, nisso. Gente, isso não vale nada. Mas não é? Gente, eu fiquei curiosa com essa farofa de macumba agora. Aquela farofa amarela que você vê naquele pote de barro na esquina. Gente, é. Ah, entendi. Olha, dando manha, gente. Olha isso. Gente. Aí eu quero ver ele mais tarde, tá? Dormir no lugarzinho dele. Vai acostumando mal. Vou mandar pra tua casa, viu? Vou mandar pra tua casa, hein? Vai ver. Esse latido é assustador. Esse latido é assustador. É. É. Os braços dos tias. Ó. É a tia. Você acha? Você vai se estudando close. A outra também. A outra tá de abelhinha, ó. A outra filhinha, tá lá. É. Bonitinha. O que vocês têm? Cadê a dieta, Adriana Ribeiro? Eu tô fazendo dieta. Eu tô querendo um copinho. Cadê o... O negócio... Tá tudo ali atrás. Tá tudo ali atrás. Tá tudo ali atrás. Tá gostosa, hein? Tá bonita, hein? Vem cá, Gab. Vamos lá. Deixa eu mostrar o Marinho fofocando lá. Vai lá. Mostra mais. Viu? Fofocando. Ó. Olha só, gente. Muita fofoca, né, Eliana? Nossa. Tá babado. Amiga, até você veio. Você acha que eu ia faltar um evento desse? Já vai. Oi, gente. Oi, meu amor. Obrigada. Isso, Adri. Assina meu orelhão. Todo mundo assina. Tá combinando o look? Tá combinando. Ó, tá combinando, gente. Olha. Tá combinando, tá? Vai valer uma grana. Vai, vai mesmo. Exatamente. Olha isso. Tá acostumando mal meus filhos, viu? Vou lembrar Cris. Ó. É bom para o moral. 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 �ilo. Olha quanto dá pra pegar nos peitos. Gente, achei que era pra. Ela achou que era pra, então? Ela achou que era pra. Ela achou o quê? Ela tacou e achou que era pra. Gente. Isso foi no meu peito, tá? Ela falou... Nossa, durinho. Olha que pisse, pisse. Que pisse. Estou tão passada com Márcia Como é? É meu frango Eu vou Ó É meu frango 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 E poeira E poeira Oi irmã, e a senhora era bem novinha E a senhora era bem novinha Bem magrinha Era a filha Sofrida, raquítica Agora foi imensa Imensa e rica Foi sem querer Que me amei Toda emoção O tererê Que me amei Meu coração Também, meu amor Eu estou tão passada E ela quer palmas 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 Amém Amém Arrasa maravilhosa Que me ame Com toda força e amor E assim Te vulnerá Amado Tem que me amei Como ditado diz O meu você é satisfeito Tem que dizer Que me amei A senhora estava concentrada Ah, ela está gostando Pode mandar um mensagem Não Não Qual o cafezinho, irmão? Qual o cafezinho? Não, filha, eu tenho uma certeza Que me amei Graças a Deus Isso é equilibrado Não queria saber Sabe, não? Não? Não, muito perto Eu queria saber O segredo da sua beleza Ah, então A minha beleza Eu estava ali Botar lá No meio A minha beleza É filtro Filtro Olha, Ivone Olha o Zez e Ivone, gente André cantando Ivone, não é funk Não é funk, amiga Não é funk Que louca Olha o outro, gente Não sabe nem pra onde vai Olha o outro Olha o outro fazendo tiktok Ai, amiga Você arrasou Lavando tudo Gente, ela foi Contou Olha como está o ferro da Polishop Eles dizem que não gruda Eles dizem que não gruda Amiga, lá atrás ainda falta limpa Gente, ó Ah, não Você não vai me mostrar Comendo de novo Eu vou Eu vou Desde o meio-dia Galá, começa Ó, 10 horas da noite Nós estamos comendo Olha o fim de festa Começou Começou o dia eu comendo Amiga Que lindo dia eu comendo uma coxa Que situação E nem churrasco era Quem salvou a noite? Quem foi que salvou? Ai, Will Ai, Lávio Arrasou, filha Arrasou, arrasou